Colestom apresenta a Louca por Hidratação. Gente, eu amei! Cor linda! Maravilhosa, né? Maravilhosa! Nem vem que esse gloss intensamente é meu. Por favor, só o gloss, vai! Precisa ficar com a cor, vou dar o gloss. Gente, que delícia! Eu amei! Você ama! Por que é que sou louca da hidratação? Colestom hidrata tão intensamente quanto colore. Não dá pra lá, só vai.